Nós da Associação Nacional de Pós-Graduantes, que é uma entidade de jovens, que tem 29 anos, nós temos um diálogo há algum tempo muito sereno com o governo na profissão de políticas públicas, colocando em primeiro lugar os aspectos da ciência e da tecnologia para estabelecer a soberania nacional. A INPG tem muita felicidade de estar aqui nesse fono de guilma dos normas sociais. Primeiro porque nós conhecemos o Brasil e as métodos ousadas que o Brasil quer atingir através da ciência. Nós, pós-graduandos, queremos que o governo invista cada vez mais em ciência e tecnologia, e que a gente pós-graduando é central para produzir pesquisa. Hoje nós somos responsáveis no Brasil por 90% das pesquisas em andamento dos centros universitários de pesquisa. Nós temos também a clareza de que um diálogo como esse pode fortalecer cada vez mais nossas instituições. Nós temos que ter esse diálogo com o governo, com alguns ministérios, com a CAR, com as coisas de pequeno, que são agências de pesquisa. E nós queremos cada vez mais que o Brasil é a agência do país, que invista em ciência, que invista nos seus estudantes. E agora, inclusive, nós temos o PNEC, inclusive, que é colocado por este governo como algo central no início do mandato passado, que neste governo tem a centralidade através da pátria educadora. Entendemos que a pátria educadora, para a gente, é o central. E nós entendemos ainda que nós nos chegamos a um país com um problema de pátria educadora, que vem investir em ciência, que vem investir em problemas renomados, onde o pós-graduando possa estudar e o seguramento deve ser consciente. Por isso, é um espaço muito importante, um espaço. A gente entende que tem que haver outro espaço de alocução, para que a gente fortaleça o país e a gente não tenha crises institucionais como essa que a gente está agora atravessando. É isso aí. Essas são as nossas perspectivas de futuro de metas e a gente está aí na disposição do governo e dos movimentos sociais para debater o Brasil.